Salve, salve rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje rapaziada, tamo aqui no rebaixado do nicho brasil Rapaziada, tô aqui no meu ferro vende né mano, cês tá ligado que a gente voltou com a série de ferro vende Chamei meu sócio aqui né, pra retomar as vendas e no ferro vende Cadê o Rebis Games? O Rebis Games? Alô? Opa, cadê ele? Cadê tu? Olha aqui rapaz, desnutrido como sempre né mano Feio como sempre né, mas tá aí né, pra ajudar nas vendas aqui dos carros né Feio coisa nenhuma rapaz, tô na régua, se eu não estivesse na régua O Rebecau não gostava de mim Eita, Rebecau tá de olho em tudo, eita, olha o gigado mais Eita, rapaz, tu tá de olho no Rebecau, rapaz, acho que tu mal tá sabendo que o Rebecau aí é três pés né meu patrão Rapaz, eu tô falando que gostava de um tal de Wagner Júnior Deu um milho né filho, não, não, deu um milho, eu vou falar que é Family Fred Não, não, esqueci, eu vou falar que é Family Fred, tá ligado? É o seguinte, e as vidas dos carros aí, cadê os carros? Como é que tá a situação aí? Rapaz, a situação aqui tá muito boa rapaz, estamos vendendo aí a carcaça ruim Rapaz, a situação, a situação tem esse carro aqui, só tem esse carro aqui, destoque Rapaz, a situação, pô, nós tem que comprar mais carros aí, mano Tive lá o novo Caminho Gui que a gente comprou, como eu comprei o Caminho Gui que eu personalizei ainda Com a nossa logo ainda, ó, azul blue Rapaz, é aí, ó, vai igual a boa aí Coisa linda, né? Coisa linda, igual eu Não, é o seguinte, é o seguinte, como tem esse carro aqui, mano Mano, como as vidas tá vendendo muito carro, mano Já pedi até pra um Caminho Cegão trazer mais carro, vai pra cá Como tá vendendo muito carro, mano, sabe o que eu pensei em fazer? A gente vai entrar na área das motos, meu patrão Rapaz, vai ter moto, rapaz, trazer uma de mobilete, vai que motorizar agora Rapaz, vai vender moto, velho, tá ligado? Mano, a moto já tá saindo acabada, tá ligado? Abandonada, tudo, mano, mobilete, motorizada, tudo que vocês podem pensar, mano Rapaz, trazer uma mobilete com motor de maré Rapaz, ó, não vai ter mais opção de vendas, entendeu? Talvez nós compram até caminhão pra vender também, pô Caminhão velho, tá ligado? Mano, nossa, mano É, caminhão é boa, né? Caminhão é boa Aqui, meu, caminhão é boa Ó, é o seguinte, marquei com o cara ali, tá ligado? Pra buscar as motos Então, sobe no caminhão aí, vamos buscar as motos lá, pô Ó, você pode sim, vamos lá Sim, bom, sim, bom, segura aí, meu patrão Vambora, vambora, rapaz É, mano, vamos buscar as motinhas lá, mano Eu cobrei com ele pra pegar umas 5 motos, entendeu, mano? Acho que vai dar bom Só pra dar nisso, né? Só pra começar Vamos vender em moto nessa bagaça Agora vamos ficar ricos, tá ligado? Vamos ficar tipo Elon Musk Não sei lá como é que é o nome do Capocla Rapaz As motos não é roubadas não, né, rapaz? Não é, não, pô, confia É só de um furto mesmo, entendeu? Segura do feitado, meu patrão Nossa senhora Lambi ele, meu posto ali Meu Deus do céu Lambi o posto do drift agora ali, meu patrão Céu, tu viu? Tá com os pneus Tá com os pneus muito é careca, meu Que careca o quê, meu patrão? Ó, rapaz É porque tá careca É porque o dono aqui Ele sabe fazer drift, entendeu? Tu não sabe, entendeu? Eu tenho que te ensinar ainda a fazer drift Pra poder deixar os pneus careca Vamos embora, é bom Pô, eu tentei chamar o drifter ali Deu teu certo, meu patrão Céu, que difícil, hein, mano? Ah, rapaz, tem que aprender comigo A lenda Que é a lenda? O quê, rapaz? A tua lenda A tua lenda E a lenda do E a lenda do Do Corpo seco No chefe Quem busca do chefe Nesse caso Tu consegue que faz isso aqui, ó Tu consegue que faz isso aqui na curva? Ó, 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 ó Tá vendo? Consegue que faz isso aqui? Ora sim, não Eu passei de olho fechado Tá Sai fora, filho Vou dar resície aqui no Caminho Obesquídeo Vai jogar as motos tudo aqui em cima, beleza? Beleza Mas vamos parar aqui Que diabo de bomba é essa? Chegamos aqui, rapaz Aqui na loja aqui, tá ligado? Os caras vão trazer a moto daqui a pouco Vamos botar na carretinha aqui Vamos vazar as motos velhas, mano Tudo roubado Opa, roubada não As motos tudo zeradas aí, rapaz Era bem aqui acabado Mas não sei se é, rapaz Vamos montar tudo aqui E aí já volto com vocês Aí, rapaziada, mano Já lotamos as motos tudinhas ali em cima do Caminho Guicho Chegando lá no Lá no local lá do Felveiro Vou mostrar tudo pra vocês As motos que vai ter Fala aí, Rebão Só tem moto top Fala aí Rapaz Só aquelas motos boas, hein, rapaz Só as cabritas, rapaz As cabritas Nossa, mano Vai ser um sucesso A venda das motos, rapaz Fica vendo só, né Vai ser um sucesso As motos Essas motos aí Chegando lá no Felveiro Lá, mano Eu vou mostrar tudo pra vocês aí, mano E a gente precisa dar um nome Pro Felveiro, mano Que nem a gente pode dar Felveiro do Tico e do Teco Vai ser o Felveiro de Unimandela, cara É, pode ser Nossa senhora O Felveiro de Unimandela, rapaz Manjeira o Felveiro de Unimandela Ai, meu patrão O Felveiro de Unimandela, rapaz É colar geral O Felveiro de Unimandela O melhor na cidade, entendeu? Mas, rapaz Vamos colar lá no Felveiro de Unimandela Deixar essas motos tudo Vamos mostrar essas motos pra vocês ainda, né Não deu tempo, né, mano O cara tava fechado ali Pra querer que nós íamos embora logo, né, mano O cara chato, né Não dá ideia, rap O cara chato, velho Mas eu quase peguei o meu pedaço de pau aqui E me tirou a cabeça dele, né Porque meu pau levou, rapaz Falava tudo Eu tenho um pau mais Aí eu tinha que sacar o pau dele Não, você tinha que ver O cara chato, mano Não, eu peguei nas motos lá Aí, pega lá que vocês matem aí Pega lá que vocês matem Aí, eu preciso ir embora Eu tenho que ver o Rebecão Aí, tá tirando o cara que ele vai lá, moço Tem que ser velho mesmo, velho Tem que ser velho enjoado mesmo, mano Nossa senhora Mas pegava as motudinhas lá Pegava as motudinhas, rapaz Ainda ainda ficou peça pra trás, né, mano Algumas peças veio lá Deixou lá no... Aquele caminhão, velho, bosta dele lá Tu viu o caminhão do cara, mano Meu Deus do céu O caminhão parece caminhão de porco, velho Não, velho É de porco e não ficou peça, não Tá ficando Tá caindo aqui só os pedaços Segura esse bagulho aí, mano Não, eu tenho até medo Eu tenho até medo de tocar nessas motos aí, mano Pegar algum tipo de doença, tá ligado Tipo um eletrospiroca da vida, entendeu Cê é louco, mano É, não, é, velho Vai parar aqui, certinho aqui Vamos descer as motos aqui, rapaz Eu vou organizar tudo ali embaixo do galpão E vou mostrar tudo pra vocês Olha só que belezinha, rapaz Descita as motos aqui Organiza as motos tudo aqui Olha só as motinhas aí, ó Mano, só mata o meu Coisa qualidade, entendeu, rapaz As motinhas aí, ó Meu Deus do céu, rapaz Só as motinhas ver aí Vamos vender muito as motos, não é, né? Dá ideia Com certeza Não, pô Que incitulado O que que é isso aí? O que que é isso aí? Não, 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 não Sai daí, rap Não, faz não Querido, mano Cê é bem meio estranho, rapaz Cê é louco Mas esse rapaz Já comprou uma moto nova aqui Pô, velho, aqui, né? Vamos trabalhar Vamos ver essas motos tudo aí Vamos ver de qual é, né, fim? E, mano, é o seguinte, rap Eu tô com vontade de analisar o Chivete aqui, mano O Chivete tá ligando? Rapaz Rapaz Vamos falar o seguinte Eu tô com vontade de analisar o Chivete aqui, mano Tipo, o cara Já teve um cara que me ligou Falando que é pra Entregar o Chivete na casa dele, mano Que ele comprou esse carro inteiro aqui, né? Mas como o Chivete tá andando Bora dar um rolezinho nele Saca isso aí Ó, tá andando Ligou, é Chiveteu, né, pai, ó É, mas também tá fora Só pega também Bora dar um rolezinho na favela aí, rapidão Rolezinho Eu vou aqui no capo Toma cuidado aí, ó Joga o caminho Joga esse Chivete bomba aí, ó Vamos fazer entrega desse Chivete, rapaz O cara Tu acredita? Tu acredita? O cara pagou 6 mil e o Chivete, mano? Rapaz, 6 mil e o Chivete não Rapaz, é doido Não, o Chivete não, 6 mil Tá aí que mundo, cara Tô falando mais ou menos, né? Não é Não sei Acho que nem isso também É, vamos Vambora O Chivete zerar tá valendo em torno de 20 mil, mano Subi Aí ele subiu o Chivetão Vamos sim, bora Vai, entra aí Vamos levar o Chivetão pro cara lá, tá ligado? O cara pagou 6 mil assim, mano E do nada, tá ligado? Precinho, banana, mano Vamos sim, vamos sim, vamos sim, bora Deixa pra o carro Rapaz, tá Segura o Chivetão aí, ó Que tá sem corda, hein, mano Eita, prela Meu Deus Ai, caramba Se ali, vamos devolvando Entrega o Chivete aqui, rapaz Entrega o Chivete pro cara lá, tá ligado? Vamos na bomba aqui, ó Enfim As vendas do Júlio Malé tá bombando Rapaz, é pra quem quiser vir Comprar algum veículo aqui Comprar alguma peça aqui, mano A rua é meia mole, meia dura Só colar aí Que as peças aqui, mano Tudo boa, tudo peça de qualidade Deu pra ver, né, mano Que é um cíliozinho que traz, né, mano Tipo, o cara parece um pouco, né, mano Mas tipo, quem é porco é ele Não é as peças, entendeu? Então eu vim comprar aí As peças com nós E o rapaziada é esse aí, ó Vamos simbora, vamos simbora Vamos fazer a entrega aqui, ó A gente vai entregar nessa casa aqui, ó Chegar aqui Fazer a entrega do Chivetão E é isso, rapaziada Vou finalizar hoje por aqui, né, mano Se você gostou, deixa o likezão Se inscreva no canal E ativa o seu da noite Que eu estou aprendendo o vídeo Tamo de volta aí com os vídeos aqui Da série de carros aborando aqui no canal E é isso, rapaziada Tamo junto, não Calma aí, calma aí Eu tenho que mandar o salve do Rei Manda um salve aí, Rei Bom Salve Rei Bom entra gravando com nós É o único que apareceu pra gravar com nós Ai, meu Deus do céu Rapaziada É, tu me abandona não, cara Não abandona não É isso É isso, rapaziada Tamo junto, valeu É nóis E foi É, tu me abandona não É, tu me abandona não É, tu me abandona não